Só uma pauta que eu achei super interessante, quando o Moro foi interrogado, ele falou E aí Moro, o que você vai fazer com a fome? Ele falou, vou acabar com a fome Ele vai acabar com a fome, o que você vai fazer com a fome? Porque você é um burguês, você é de convívio, não é para o pessoal, você é um faria-laime Todo mundo quer acabar com a fome Mas o Moro também é burguês Também, o Moro é burguês Não, o Rui Pimenta também é burguês Eu tô falando, o Rui Pimenta falou assim O Pimenta não O salário dele, o Pimenta não Pimenta é um salário dele, o Pimenta não Você é playboy, vem com o Pimenta Você é boizão, tio Ele tem Apple Watch, pô Ele tem Apple Watch, é privilegiado Não, vem não O Pimenta é do sindicato Ele comprou com o dinheiro do salário dele Não, mas é isso, para essa causa operária E aí, o que você vai fazer? Não, olha, veja só o negócio da fome A gente tá falando aqui da agricultura O Emílio tá até citando a potência agrícola brasileira A agricultura brasileira hoje alimenta um bilhão de pessoas no mundo Como é que alimenta um bilhão de pessoas no mundo E tem gente passando fome em casa Então, não é uma questão do problema da agricultura Da produtividade agrícola Não é nada disso É um problema da incompetência de um governo É isso aí Você não consegue fazer a comida e chegar ao prato das pessoas Não é por causa que a nossa agricultura não é competente É muito competente Mas aí é o mercado aberto Não, não Eu produzo frango, por exemplo Ou soja Eu sou produtor de soja O mercado internacional me paga 100, por exemplo O que eu faço? Você quer ter no supermercado Você quer no mercado a soja Você vai ter que pagar isso Senão eu mando pra fora Mas isso é uma abertura de mercado Mas, Oceano, a gente não tem um problema de desabastecimento doméstico Não, não tem Mas se o mercado pagar 100, as pessoas não passam fome porque não existe comida Elas passam fome porque elas não têm dinheiro pra comprar comida Não é que não tem a comida Tem Exatamente O que falta O problema não é demanda Exatamente Ontem a gente matou aqui PCO PCO é um trio da causa operária PCO tá matando aqui as charas Boizão empreendedor Hoje em dia O pobre Da fome e não sei o que Ele quer materialismo E ele sabe o que é ter um salário É isso que ele quer Ele quer ganhar bem Hoje a galera quer ganhar bem O resto é conversa mole pra boi dormir Esse negócio de Black men better Feminismo Feminismo Dinheiro no bolso A pauta do bolo Me dá um bom salário A pauta do bolo O empoderamento O feminismo É tudo balela É tudo conversa pra boi dormir Os caras querem Os caras querem O materialismo É isso que eles querem Eles querem o PIX É isso, cara É um PIX É um salário mínimo Olha que coisa importante Agora o problema é com vocês Quero ver se você vai bancar Entendeu? Com você O Moro disse que vai fazer A agência Ah O que ele falou? Agência? Como é que é, Samy? Agência contra a pobreza Não, tem agência contra a pobreza Tem um nome bonito De combate à pobreza Não, não Mas é um nome bonito Toda vez que Liga pro Alvaro Toda vez que você acha Que pra resolver uma coisa Você cria mais um departamento estatal Cara, você tá aumentando o problema Você não tá criando Você não tá resolvendo Você tá aumentando o problema Mas voltando a falar da fome O que você acha que poderia ser feito Em política pública Tendo a base liberal Para melhorar A questão da miséria Porque todo mundo quer combater a fome Nunca vi um candidato A favor da fome Eu sou a favor da fome Eu quero que você fale Então todo mundo lamenta A questão é Como combater isso Então, primeira coisa Precisamos dar, sim Nesse momento de emergência O aumento O auxílio emergencial Que seja Ou que seja A Bolsa Família Precisa ter recursos Tá tendo Primeiro pra você organizar Como a comida chega ao prato Eu vou dar um exemplo Aqui em São Paulo Tem um programa muito legal Que é o Bom Prato O Bom Prato é refeição Por um real ao dia Ponto num programa legal Muito bom Por que a gente não Multiplica o Bom Prato Para os lugares onde Ah, esse é um exemplo bom A gente tem que parar De ficar inventando Política pública Se tem uma coisa que funciona Vamos replicar E esse aqui é um exemplo De uma política pública Que funcione E resolve a questão de fome De um real ao dia Todo mundo pode pagar Para comer Então, por exemplo Pega um programa que existe Funciona E se transforma Num programa dos estados E outra coisa Não tem que ser programa nacional Isso não é do governo federal Isso aí tem que ajudar A pobreza O cara mora no município Tem que resolver na cidade Tem que incentivar os prefeitos Tem que incentivar os governadores Então, assim A gente tem que parar De ficar inventando roda Programa Dar mais nome para programas Dar ração, né E pegar as boas ideias E uma das coisas muito legais Nesses anos todos Que eu trabalho no CLP É isso É falar, pô Olha que ideia legal Vamos pegar essa ideia aqui E fazer aqui E replicar